Olá, bom dia, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui iniciando mais um dia na presença de Deus. Pessoal do Facebook, deixa eu só consertar uma coisinha aqui, dá licença. Sua cara, o seu rosto pronto, agora ficou melhor. Bom dia, pessoal do YouTube, do Facebook, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Estamos começando mais um dia do nosso Devocional, 28º dia na presença de Deus, 28 de 120. E você já parou pra pensar que domingo nós completamos um mês, é isso mesmo, domingo, até domingo já irão 30 dias desses 120. E aí vai ficar faltando só 3 meses. Mas gente, fala aqui pra mim, escreve aqui pra mim, você que não tá no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro 120 dias, tá passando rápido, sim ou não? Escreva aí pra mim, eu acho que nós já estamos muito adaptados com esses 120 dias, eu acho que tá passando de forma leve, né? Eu, pra mim particularmente, eu acho que tá passando assim, eu não tô nem percebendo. Eu acho que o pastor vai ter que aumentar esse negócio pra gente, ano que vem, hein? Eu acho que a gente já tá na fichinha 120 dias. Deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal, que eu tô vendo. Bom dia, Diegão, bom dia, Ju, Deus abençoe, Ju, Varela, bom dia, Roberto, Silvani, Deus abençoe, Vívia, Deus te abençoe, Luísa e Paulo. Aqui no YouTube eu tenho a Flavinha, bom dia, Flavinha, Dona Adelina, Alan Silva, Deus abençoe, Dona Ana Romanini, Dona Ana Granda, a minha mãe também já apareceu aí, bom dia. Lu Prezoto, bom dia, Gi Rodrigues, bom dia, a Tica tá aqui, bom dia, Dona Tânia, Gi Tati, que Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigada por todo o carinho que vocês nos receberam ontem lá, na visita, na sua casa, com aquela salada de fúrgula, maravilhosa. Deus abençoe você e o Paulo, viu? E que a bênção do Senhor aí esteja na sua casa. Bom dia, Renan Batanelli, Deus abençoe, viu? Paula Rigo, Dona Dalva, seu Rajime também tá aí comigo, bom dia. Deixa eu ver aqui quem passou por aqui. Seu Chico, Dona Silvia, que Deus abençoe também vocês. Gente, tá frio aí? Tá frio. Eu tô me sentindo lá no sul, no sul do Brasil. Hoje nós estamos com a mesma temperatura aqui em Prasicaba, 7 graus. O celular não tá marcando no meu celular, né? Não sei se é verdade isso. Mas 7 graus é a mesma temperatura que tá lá no sul, olha só. Moderada, aproveita aí, tirar as botas do guarda-roupa, porque agora é a hora, viu? Porque também passou essa semana aqui, acho que o frio já foi embora, né? Bom dia, Elis Camargo da Silva, que Deus te abençoe. Eu tô um pouquinho com a voz hoje, até peço perdão pra vocês, não tá das melhores. Tô um pouquinho rouca aqui, nariz um pouquinho entupido. São as consequências, né? Que esse tempo deixa na nossa vida. Mas estou de pé. Para a glória de Deus, estamos aqui, estamos de pé. Vamos fazer a obra do Senhor, que não podemos parar. E eu quero pedir, por gentileza, ó, daqui menos de um minuto nós já vamos começar, né? A nossa palavra de hoje. Eu queria pedir, por gentileza, pessoal. A Daya tá gripando, Kika? Daya, acho que eu já gripei, viu? Tô gripando, não. Acho que eu já gripei. É o frio, é o frio. Pessoal do YouTube, não me abandone, por favor. Já deixa o seu like aqui, ó. Mas hoje tá legal, hein? Hoje tá bem perto ali. A audiência com o pessoal que deixou o like. Que vocês já aprenderam, né, gente? Também já tá indo pra um mês aqui e eu tô falando, batendo nessa tecla e vocês já estão aprendendo. A Daya colocou que a palavra de hoje é forte. É forte a palavra de hoje, ó. Lembrando que palavra simples, objetiva, mas muito direta e o suficiente pra transformar a sua vida. São 10, 15 minutos o suficiente pra mudar as suas próximas 24 horas em nome de Jesus. 6 horas em ponto. Então, vamos lá para a palavra do dia 28. E o versículo de hoje, até precisa fazer uma correçãozinha aqui na referência, porque do jeito que tá, você vai achar que é números, né? Números, capítulo 1, versículo 3. Mas não é números, na verdade não é NM, é N-A, é Naum. Naum, o versículo de hoje do devocional é Naum, está em Naum, mas tem isso na Bíblia aqui, cara? Tem, tem Naum na Bíblia. É um livro muito curtinho lá dos profetas menores, mas tem. É até difícil de achar, né? Porque ele fica lá perto de Niqueia, Sofonias, esses livros que a gente não tem tanto costume de ler, mas está lá. Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, Eu não vou ler na versão do livrinho, porque eu gosto muito da Bíblia viva. E aqui na Bíblia viva, se você pegar só esse versículo aqui hoje, ele salva o seu dia, ele salva a sua situação que você está vivendo. Olha que forte. Naum, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler a parte B do versículo, que é a segunda parte do parágrafo, que diz assim, ó. Você está vivendo uma tempestade na sua vida? Tem alguma área da sua vida aí que parece que você está no meio de um furacão? Que está no meio de um temporal, que você acha que isso vai te matar? Que tem tirado a sua paz? E acima de tudo, tem gerado medo em você? O medo de perecer? O medo de morrer? O medo que essa área da sua vida fique envergonhada? Olha só, ontem nós falamos sobre entregar o comando da nossa vida na mão de um novo capitão. E se você tomou essa decisão, se ontem, se você não assistiu a live de ontem, por favor assista. Ela está curta, mas muito objetivo. Mas se você tomou a decisão de ontem, sair de cena e deixar o novo capitão assumir o controle da sua vida, você não precisa ter medo dessa tempestade. Gente, esqueci do microfone hoje, vocês nem me avisaram. Olha, misericórdia. Agora melhorou, né? Já está, a voz já não está boa. Ainda por cima, o microfone longe. É que o Gabriel acordou faltando 10 minutos para entrar aqui, imagina, né? Mas agora melhorou o som. Vamos lá, então. Essa área da sua vida que você acha que você vai perecer, se você deixou Deus assumir, se você deixou Ele ser o capitão da sua vida, você pode ter certeza, confie, que você não vai morrer. Você não vai ficar envergonhado. Ele controla a tempestade. Se você trocou de capitão, ele está nesse barco, que muitas vezes está sendo agitado pelos ventos. Muitas vezes está balançando de lado para o outro. Tem até água entrando aí e você está achando que você vai afundar. Mas a minha palavra para você nessa manhã é descanse, descanse. A história de hoje é vencendo as tempestades da vida pelo poder da oração. E conta sobre o pastor John Wesley, que foi um pastor muito relevante no cristianismo. E até nos dias de hoje, ele deixou todo um legado. Ele foi fundador da igreja metodista, um dos pioneiros lá na Inglaterra para levar a palavra de Deus. E ele, o amigo dele que conta essa história, estava um dia atravessando com ele de navio para chegar à Inglaterra, quando de repente uma tempestade alcançou o navio e todos ficaram com medo, achando que iam morrer. Então, o pastor John Wesley demorou para perceber o que estava acontecendo, porque ele estava lendo. E quando ele percebeu todo aquele alvoroço no navio, ele falou, o que está acontecendo? E aí, explicaram para eles que estava vindo uma tempestade, que os ventos estavam ao contrário e estava gerando todo aquele alvoroço no barco. E aí, ele simplesmente respondeu assim, então vamos orar. E aí, eles oraram e o pastor John Wesley orou fervorosamente. Ele acabou de orar, ele voltou a pegar o seu livro, sentou e voltou a ler. E para espanto do amigo dele, das pessoas que estavam no barco, quando eles perceberam, a tempestade tinha se acalmado. Agora, veja só, vamos lá. Lembra quando Jesus dá uma ordem para os seus discípulos de entrarem no barco, que eles iam atravessar e passar para o outro lado? Jesus estava ali com a multidão, operando grandes milagres, então ele fala, agora vamos embora, vamos passar para o outro lado. E eles entram no barco e, de repente, aquele barco começa a se deparar com a tempestade. Então, os discípulos começam a ficar com medo, começam a ficar agitados, com medo de morrer, amedrontados. E quando eles olham para Jesus, o que Jesus estava fazendo naquele barco? Jesus estava dormindo. E aí, eu acho interessante, porque diz que, não diz quem foi o discípulo, mas fala que os discípulos, então, todos que estavam no barco, estavam com medo. E aí, eles falam assim, falam para Jesus, você não se importa que a gente vai morrer, que a gente vai perecer? Eu acredito, pelo que a gente lê muito na Bíblia aí, sobre os discípulos, eu acredito que isso foi uma frase que saiu da boca de Pedro. Porque Pedro era muito falante, Pedro era muito emoção, Pedro era sanguíneo, falava muito, falava demais. E eu acredito que foi Pedro que foi lá para Jesus e falou assim, você não está fazendo nada, você está aí dormindo. E essa tempestade que nós estamos enfrentando, Jesus vai lá, simplesmente se levanta e fala, Mar, aquieta-te, tempestade, para. E parou. E aí, os discípulos ficam admirados com aquilo. Agora, eu quero falar para você do poder da oração. Muitas vezes, nós olhamos para a nossa tempestade e nós deixamos o medo nos paralisar. Nós permitimos que o medo domine a nossa vida naquela situação. Mas o medo, ele paralisa. O medo manda a fé embora e dá espaço para a dúvida. Talvez se você tem aí uma situação na sua vida que você está achando que você vai morrer, manda essa dúvida embora agora. Porque Jesus está com você nesse barco. E não importa se ele ainda não entrou em ação. O foco não é esse. Porque se ele está no barco, ele não vai deixar você morrer. Uma hora ou outra, ele vai se levantar e ele vai acalmar a tempestade. A questão é, não é se ele vai fazer, porque ele vai fazer. A questão é que você não pode deixar a dúvida dominar o seu coração. Porque quando Jesus olha para eles e fala assim, homens de pequena fé, em outras palavras, por que vocês têm medo? Vocês não me conhecem ainda? Vocês não sabem quem está aqui com vocês? E essa é a pergunta de Jesus para você nessa manhã. Por que você está com medo de morrer? Por que você está com medo de ficar envergonhado nessa área da sua vida? Você ainda não conhece o poder do nosso Deus? Você ainda não conhece o poder daquele que está com você nesse barco? E aí nós vencemos as tempestades da vida pelo poder da oração. Você precisa começar a dobrar mais os seus joelhos. Você precisa falar mais com Deus sobre os seus problemas, sobre as suas dores. Pare de buscar pessoas para te ouvir. Gente, eu não estou falando que nós devemos buscar conselhos. Devemos! Mas das pessoas certas, das pessoas que você sabe que da boca dela vai sair uma palavra de direção para a sua vida. Pessoas de Deus. Pessoas que já estão no lugar onde você quer chegar. Não para qualquer um do seu trabalho. Não para qualquer um da sua família. Não para qualquer amiga. Para de desabafar. Ah, mas eu estou falando só em desabafar. Vai desabafar no lugar certo, que é na presença do nosso Deus. Porque ninguém pode fazer nada por você. As pessoas não podem fazer nada por você. O máximo elas podem te ouvir e gostar do que você está passando. Ou elas podem te ouvir e dar uma palavra. Mas quem vai dar a solução é o Senhor. A Day escreveu uma frase fundamental. Ser perseverante em tudo. Principalmente na oração. E é verdade. Sabe qual é o problema do crente? O problema do crente é que ele quer orar um dia, dois dias, três dias. E quer a resposta no quarto dia. E tem situações na nossa vida que só vão acontecer depois que a gente perseverar na oração. Perseverar na oração. Ser insistente na oração. Insistente. Olha, quando nós não oramos, na verdade, nós carregamos fardos que não precisamos carregar. A vida fica muito mais difícil do que precisa ser. Porque não entendemos o quanto a oração é poderosa. Olha isso. Olha que forte. Quando não entendemos o poder da oração. Carregamos fardos que não precisamos carregar. E a vida fica muito mais difícil do que ela poderia ser. Porque não conhecemos o poder da oração. Creia que a oração pode mudar o coração de Deus. A oração, ela muda tudo. Não tenha medo da tempestade. Eu quero trazer a esperança para você que está enfrentando a tempestade. Veja que quando que aconteceu a tempestade? Foi antes deles entrarem no barco? Não. Porque se a tempestade tivesse vindo antes deles entrarem no barco, eles nem entrariam no barco. Eles iam olhar para o tempo e falar assim, agora não é uma boa hora da gente ir. Vai chover, vai vir vento contrário. Isso aí pode dar problema, a gente pode morrer. Então, nem vamos. Mas olha o segredo. A tempestade aconteceu no meio do caminho. No meio do trajeto. E às vezes você está aí e fala assim, nossa, mas eu estava quase chegando lá e de repente saiu tudo do lugar, veio um vendaval, mas é isso mesmo. Porque se a tempestade viesse antes, você não tinha entrado no barco. Mas Deus quer você nesse barco. Porque Ele quer salvar você nesse barco. Porque Ele quer mostrar o poder dEle para você nesse barco. Porque Ele quer operar o milagre na sua vida dentro desse barco. Se essa coisa que você está vivendo tivesse acontecido tempo antes, você não teria entrado no barco. Mas Deus quer você no barco. E veja, as tempestades acontecem quando a gente já está dentro do barco, já está no meio do caminho. Sabe por quê? Para você não voltar atrás. No meio do caminho acontece o milagre. No meio do caminho vem o livramento. No meio do caminho, Deus acalma a tempestade para que você chegue no destino que Ele planejou para você. Para que você chegue no destino que Ele direcionou a sua vida. Não volte atrás, não retrocida, não desça desse barco. Continue mesmo em meio à tempestade. Porque se você pular do barco, você morre afogado. Mas com Jesus dentro do seu barco, você vai desfrutar e ver Deus acalmar a tempestade. Creia no poder da oração. Eu encerro com essa frase. A oração dá às pessoas ordinárias um poder extraordinário. A oração dá às pessoas ordinárias um poder extraordinário. Dá às pessoas naturais poder sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural na sua vida? Pratique a oração. Ore todos os dias. Creia no poder da oração. Não olhe do lado de fora o que está acontecendo. Olha para aquele cantinho do seu barco. Que tem alguém que está ali e mesmo que você ache que ele está dormindo e não está fazendo nada. No momento certo, na hora certa, ele vai se levantar e vai pôr um fim nessa tempestade da sua vida. Tá certo? Apenas não desista de orar. Nós estamos aqui quase há 30 dias do nosso 120 dias. E tem pessoas que, ó, quantas pessoas já não estão mais conosco aqui na live da manhã. São pessoas que começaram, são pessoas que estavam na fé, mas com certeza se depararam com uma tempestade no meio do caminho e decidiram pular do barco. Não desista. Se você veio aqui hoje, Deus tem essa palavra para você. Continue firme. Persevere. Você não vai morrer afogado. Essa tempestade, ela não vai te matar. Deus está com você. O segredo é perseverar na oração. Se nós, nesse jejum de 120 dias, com o tempo, pararmos de orar, nós vamos deixar de lado o principal objetivo desse jejum. Nós estaremos fazendo uma simples dieta. E a potencialização do nosso jejum de 120 dias é a oração. E a oração, ela não precisa ser longa, ela não precisa ser comprida, ela não precisa ser de 30, 40 minutos para ser eficaz. A oração, para ser eficaz, ela só precisa ser sincera e de todo o coração. Tem pessoas que elas podem fazer uma oração de uma frase e ser poderosa e trazer resultado. Quando tem muitas que podem fazer orações de 40 minutos e não tem resultado. Qual é a diferença? A diferença está em o coração estar na oração. Se você orar com toda a sua força, se você orar com toda a sua fé, você vai desfrutar da bondade e da fidelidade de Deus da sua vida. Então, vamos criar o hábito de todos os dias falar com Deus. Não deixe para você orar e falar com Deus só quando aparece a tempestade. Porque se você deixar para orar e falar com Deus só quando aparece a tempestade, nós vamos nos comportar como aqueles discípulos. Primeiro nós vamos fazer todo um estardalhaço, todo um escândalo, toda uma bagunça, toda uma gritaria, para depois lembrar de falar com Deus. E quem já vem criando o hábito da oração, quem já vem falando com Deus, se você está bem ou se você não está, se você está feliz ou se você está triste, se você está com saúde ou se você está doente. A oração virou um hábito na sua vida, quando vem a tempestade, você passa por ela de forma mais fácil, porque você tem a certeza da vitória. Eu falei para vocês nessa semana, e eu quero terminar com uma dica, para você criar o hábito da oração. Ó, os 120 dias, ele nos impulsiona, ele nos empurra para uma vida de oração, né, com as palavras que a gente vê aqui. Olha só, não saia da sua casa sem antes falar com Deus de manhã. Assim que você acordar, acabou aqui o devocional, ou antes do devocional, tenha o seu tempo com Deus. Independente se você vai conseguir ter 30 minutos ou 10 minutos, mas tenha. Use a oração do Pai Nosso, que eu já ensinei aqui para vocês, como uma bússola, como um mapa, como uma referência para a sua oração perfeita. Use ela, não é ficar repetindo a oração do Pai Nosso, hein, gente. Está lá, tem um vídeo, se você não tem, eu mando o link para você. É a oração que Deus responde, se eu não me engano, o título, está aí nos vídeos da Igreja da Paulista. De manhã, antes de sair da sua casa, use a oração do Pai Nosso como referência, porque já é a oração que você já vai pedir por livramento, por proteção de Deus, por perdão de pecados. Você já vai pedir pelas suas necessidades, você já vai glorificar a Deus, é a oração perfeita. Na hora do seu almoço, após o seu almoço, lá no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa, depois de almoçar, separe 5 minutinhos. Apresente os motivos dos seus 120 dias. Qual é a causa dos seus 120 dias? O que tem levado você a jejuar? Aí você apresenta ali para Deus os seus pedidos. E à noite, antes de dormir, faça uma oração de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez naquele dia, e pedindo que Ele abençoe a sua noite e o seu dia seguinte. Três vezes por dia, você vai se sentir mais próximo de Deus, e você vai desfrutar do poder do que é ter uma vida de oração. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta manhã. Muito obrigada, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, porque mais uma vez o Senhor tratou conosco a respeito do poder da oração. E a oração, Deus, nada mais é do que conversar com o Senhor. E quantas vezes nós desprezamos esse poder que nós temos nas nossas mãos. Esse poder sobrenatural, esse poder extraordinário que nós temos nas nossas mãos, para mudar toda e qualquer situação. E nós deixamos de lado, nós desprezamos, porque muitas vezes nós achamos mais fácil falar com pessoas, desabafar, reclamar, falar, pôr para fora. Mas Deus, hoje, o Senhor nos ensinou mais uma vez, que a oração nos faz, Pai, ter poder para vencer qualquer tempestade. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que essas pessoas que estão aqui comigo, que elas sejam impactadas por esta palavra, meu Pai, e que elas comecem a colocar em prática, meu Deus, a oração, que é a arma mais poderosa do cristão, meu Deus. Que nós possamos, ó Deus, fechar mais a nossa boca para os problemas e abrir mais a nossa boca para o Senhor. Porque nós sabemos que quando o Senhor olha para dentro de nós e vê um coração sincero na oração, o Senhor não rejeita aquela oração. Aliás, a oração acaba sendo aquilo que nos sustenta, que nos alimenta, que nos mantém de pé. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, fica conosco no nosso barco, assuma o controle, Pai, deste navio, mas também, Pai, no meio da tempestade, esteja conosco. E ainda que nós possamos achar que o Senhor está dormindo e não vai fazer nada, nós podemos ter a certeza que na hora certa, o Senhor vai se levantar, e essa tempestade vai acalmar, essa tempestade vai cessar e nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do lado da nova história, da nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa todos que estão comigo aqui. Dê a todos uma sexta-feira de alegria, de paz, de boas notícias, meu Deus. Que o Senhor vá à frente dessa pessoa hoje. Meu Deus, eu oro pela vida da Fernanda Birolo. Que o Senhor vá à frente dela hoje, às 11 da manhã. Dê a vitória para a Tua filha, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe a todos os nomes deixados nos comentários, pedidos de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma sexta-feira muito abençoada, uma sexta-feira de alegria. E lembre-se, a oração tem o poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Não deixe de orar, não deixe de colocar o seu dia na presença de Deus. E com certeza, seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando, o Senhor se levanta e acalma essa tempestade. E você vai chegar do outro lado. Tá certo? Um bom dia. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.